Calma, 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 se esse vídeo bater 3 mil likes, eu vou quebrar um chunk inteiro na mão Pra quem não sabe, isso aqui tudo é o tamanho de um chunk, imagina isso daqui até a bad rock só na mão, então deixa seu like aí né man Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de um nosso mundinho E gente, 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 vocês viram o título, hoje é trollagem O Belete me trollou um tempinho atrás e eu tô afim de me vingar Então eu chamei ele pra cá pra nós dar uma gravadinha, jogar um pouquinho, pá E ele falou, eu já volto, eu vou buscar comida, então enquanto isso, eu já vou preparando a trollagem aqui, tá bom? Então vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo pra ninguém ver nada Shhh, é segredo, trollagem, shhh, dá like Então, aproveitando que ele não tá aqui, eu já botei o microfone aqui na caltaus Vamos passar aqui rapidão, só pra escutar a música esse aí, porque eu quero escutar É muito legal essa música Enfim, como vocês podem ver, meu, o item tá reparado Eu dei uma melhoradinha aqui na minha picareta, agora ela tem eficiência a 5, antes não tinha Eu melhorei minha espada pra julgamento 5 E vamos mudar essa cor aqui, né? Você é burro, cara, que loucura Ó, e a cor de hoje vai ser branca pra armadura, porque eu acho que vai ficar bonitinha e tal, mano Cuidado esse maninho aí que tá na tela E também se você quiser comentar uma cor, comente aí e coloque na armadura Você pode comentar uma cor pra lhama também Hoje eu não vou colocar cor na lhama, mas pode comentar uma cor pra lhama também e tal, se por aí vai, galera E como eu tava dizendo, eu arrumei comida, minhas armaduras, minhas coisas, tudo em off Eu fiz uma live de teste pros membros Porque, tipo, eu tô planejando uma coisa Que é muito difícil de se fazer Então, eu acho que eu vou fazer em live pra depois virar vídeo De qualquer forma, todo mundo vai ver, porque vai ser um vídeo Mas enquanto eu tô gravando, eu vou gravar em live Junto com os membros, pra não ficar sozinho nessa hora Porque não dá pra chamar participante pra isso Se você quiser saber daí o que eu vou fazer Vira membro aí e tal, se vai ser essa semana Daí você vai poder participar da live, ok? Na real, nem sei por que eu vim aqui, não tem o que eu fazer aqui Deixa eu voltar pra casa, meu Deus do céu Ah, não, tem sim, tem sim, tem sim Eu lembrei o que eu tinha que fazer Eu preciso de uma picareta com toque suave Deixa eu ver se eu tenho algum livro aqui Dezoito, tá Vamos arrumar dezoito esmeraldas, calma aí Eu preciso de dezoito esmeraldas pra conseguir um livro de toque suave E isso deve fazer parte da trollagem Calma, você vai entender, não é verdade, villager? Quatro ferros e ele dá uma esmeralda Eu preciso de ferro, eu não tenho mais forma de ferro Minha forma de ferro eu nunca mais deixei ativada Ah, e pra quem fica falando pra mim fazer aquela forma de ferro que usa zumbi Não dá, eu tô na 1.14.2 e nela só funciona essa farm, ok? Ah, dá pra dar diamante por esmeralda, né? Mas eu não sei se ele é feito o suficiente, não sei Vamos lá em casa pegar uns itens, vai Opa, chega a mim em casa Pló, 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 pló Litear o casinha Aí, pronto, vem cá neném, qual dos dois? Ó, esse daqui gosta mais de diamante, tô achando, hein? Você é burro, cara, que loucura Quantos? Treze? Esse daqui pega também? Não, esse daqui não troca Cadê o outro? Cadê aquele que era de terceiro? Queremos diamantes Ó, ó, cadê, cadê? Deixa eu colocar na mão aqui, ó Oi, tô rico, cadê você? Turururu, vila, vila Que isso? Que? Tá, ó, eu matei mais uma vaquinha Três libros por precaução, né? Ó, que suave Bah, essa aqui mesmo, eu tô nem vendo Ó, já veio assim, tá, galera? Já veio assim Aham, sim É burro, cara Que loucura Tá, 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 tá Pegamos quase tudo já Agora, ironicamente Tem que ir no cantinho dos inscritos Porque eu vou roubar a placa Pra quem não sabe No meio dessa decoração Eu coloquei uma sugar box aqui E uma aqui só de placa Tudo naquela madeirinha clara lá Ô, sério, deu trabalho pra pegar Enfim, eu vou pegar essas plaques Eu tenho três lá Vou pegar sete por... Só por garantia, sabe? E vamos lá Vocês acharam que eu ia esquecer, mano? Mas hoje, vamos fazer bem rápido, ok? Um salve pro Cauã Que trouxe a Glaucia pro canal Um salve pro Charles God Eu ri muito dos comentários dele Um salve pra Denis Santos Obrigado por estar gostando do vídeo E um salve pro Jefferson Obrigado por assistir e comentar o que eu pedi, mano É nice Também, eu queria mandar um salve pro Pepino God Que tá aparecendo aí na tela também Tamo ficando sem membro Então, se vocês puderem virar membro Vire aí pra colocar vocês na plaquinha Lembrando que se tudo der certo Vai rolar um projeto de... Eu vou falar pra vocês Não tá todo mundo quebrando montanha Sei lá o que, tá na moda Eu vou fazer uma coisa tipo isso Só que mais difícil Mais demorado E insano E tudo em live stream pra membros Pra depois virar vídeo Lembrando que eu queria fazer uma live pra todo mundo Só que YouTube é meu... É meu trabalho E como vocês sabem Meus vídeos não pega milhares de views Então, qualquer forma que eu puder usar pra ajudar Tanto apagar o editor Quanto continuar o canal é muito bom Então, espero que um dia o canal esteja bem grande Pra não ter que fazer isso, ok? Enfim, vamos continuar aqui a trollagem Porque hoje é dia de zoar o... Eu sei que vocês queriam ouvir Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Sério isso? Eu tô procurando uma caverna pra fazer a trollagem e ser um mob spawner Ah, nada que a gente precise Por enquanto eu vou deixar assim Depois eu vou pegar essas pedras aqui que eu gosto Tá, eu selecionei essa caverna aqui Eu já mostro a entrada pra vocês Porém, eu quero que o Delete vai direto pra trollagem Que eu acho que eu vou fazer aqui embaixo Então, eu vou pegar umas pedras aqui E tampar pra parecer que aqui não tem nada Vou botar umas tochinhas pra não nascer mob e atrair ele Vou colocar duas camadas de pedra Se ele quebrar uma, ele vai até desistir, sabe? Porque vai dar trabalho Ele não vai achar que tem caverna E o melhor de tudo é que ele já sabe que vai ser trollado Só que ele não sabe como E se ele vai tá comido Ó, perfeito Parece real Daí ele vai virar pra cá Tá, me decidi É uma trollagem que vai depender da burrice do Delete Pra ser sincero Porque se vocês olharem aqui Ó, a gente tá na camada 40 E todo mundo sabe que não tem diamante na camada 40 De qualquer forma, eu vou tentar atrair o Delete Ó, vou colocar um diamante aqui Ele vai cair Vai ter uma lava aqui Aqui vai ter uma placa Calma, vou mostrar pra vocês Aqui vai ter o diamante Aqui a lava Aqui a placa Aqui eu vou pôr a primeira água Uh, achamos uma caverna Calma, deixa eu matar o esqueleto Tá, vou nerfar aqui Deixa eu pegar pedra Ah, tem uma pedra já Assim, pronto Não parece real, né? Pronto, tá melhor Vou pegar mais pedra Calma aí, pessoal Esse daqui tá ficando bom Ó, a gente vai vir minerar aqui O Delete vai vir Vai achar essa água ruim Vai tampar ela Vai botar todas as tochas Aqui ele vai ter um diamante Na hora que ele minerar o diamante Vai ter uma lava Que ele vai cair nessa lava Quando ele cair Ele vai cair bem nessa água aqui Pra ele parar de pegar fogo Ele vai achar que a trollagem Acabou por aqui Ah, vamos continuar minerando aí Ele vai minerar aqui Como quem não quer nada E vai ter uma caverna A única opção dele é descer, não é? Ele vai descer Aí, a gente vai colocar Algum outro diamante aqui Ah, tá Tem um diamante aqui já A gente vai colocar lava Embaixo desse diamante Ah, tá, tá Terminei de precisar a trollagem Ó, aqui Eu tenho que colocar Uma água aqui Uma obsidian Bem onde eu tô Eu pulo aqui Quebro o vidro Pego a água de volta E eu vou subir Cara, essa trollagem Vai ficar bem melhor do que eu imaginei Tá bom Aqui a gente vai colocar Uma, duas, três, quatro Tá bom já Coloca o vidro aqui em tudo Bom, pra quem lembra Aqui tem outro diamante Na hora que ele quebrar Esse outro diamante Ele vai cair em outra lava Quando ele cair nessa lava Ele vai cair nesse bloco Ele vai ver água E ele vai tá pronto pra morrer Porque ele já vai ter levado A dano da queda da outra lava E daqui Ele vai pensar Primeira coisa Eu vou cavar pra baixo Pra entrar nessa água Na hora que ele cavar Vai ter obsidian Mas como ele vai tá desesperado Por causa do medo Eu acho que ele nem vai pensar Em quebrar o vidro Vai começar a quebrar obsidian Isso vai ser muito bom Porque eu vou dar uma pequena ruim pra ele Tá A trollagem tá pronta, né Vamos subir aqui então Ah, vou pegar esses lápis lazulhos Eu tô precisando Na moral Até coloquei uma placa em guia pra você Trolei você Dele Tá Aqui não é muito difícil não Aqui eu coloco uma placa Um, dois Aqui é a placa Uma lava aqui Um diamante aqui Tem que ser jeito de ver Ele vai ver Ah, eu vi ele vai ver, né mano Ele não é cego É, realmente Daí lá em cima é a mesma coisa Eu vou cair na trollagem uma vez Pra vocês verem como que é Calma, pra quem não entendeu Deve ter alguém que não entendeu Ah, terminei de arrumar tudo Eu vou testar junto com vocês Bom, lembrando que essa é a versão de teste Vai tá tudo escuro na hora A gente vai vir iluminando com a mão e tal Mas agora eu vou mostrar pra vocês Vamos fazer a encenação Do que eu acho que vai acontecer A gente vai vir aqui Ah, sei lá o que Deleche Eu preciso achar diamante Eu não sei o que Então ele vai vir Vai ver uma água aqui Vai, ó Tá tapando o caminho toda essa água Daí já vem Vou aqui Vou tampar Vou tampar aqui assim Só pra não Colocar de volta na hora A gente vai tampar a água A água vai descer e tal Ele vai Eu vou falar antes Que a nossa casa é numa camada baixa Ele não vai dar o trabalho Ele vai apertar F3 Ele é preguiçoso Ele vai lá Nossa, um diamante Vou pegar aqui Ó, vimos um problema Eu tenho que colocar essa lava mais pra baixo aqui Ele vai cair aqui na lava Beleza Beleza Ele tá preso num buraco Aqui é a trollagem Ele vai pegar o ouro na hora pra sair Na hora que ele sair Nós vai continuar melhorando Ele vai pegar esse ouro Aqui não vai ter nada Ele vai começar a descer Como quem não quer nada Beleza 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 Ó, um diamante Viu? Ele vai ver um diamante Acabou, ó Pronto, aqui ó Um diamantão Aqui ó Um diamante todo Ele vai querer vir na mesma hora Ele vai dar um diamante aqui ó Nossa, um diamante Ele vai vir pegar o diamante Mesma coisa Só que aqui Eu vou deixar ela aqui embaixo Talvez Ele vai ficar desesperado Pra cair na água aqui Porque eu não coloquei água aqui embaixo Tá tudo pegando fogo Que ele vai ficar com medo Ele vai acabar aqui E vai ficar no obsidian Trollagem dupla Então é essa a trollagem, galera Espero que eu tenha gostado Já vamos tirando todas as tolas Vamos tirando tudo De que forma a gente vai sair, né Então agora é isso aí, galera Vou voltar lá e pronto Pronto, agora tá realmente tudo pronto A gente volta quando o delete aparecer O delete sabe que eu vou trollar ele, tá ligado? Mas ele não sabe que é uma trollagem dupla Por causa que eu já tinha falado no vídeo do Skyblock dele Que a gente gravou hoje Pra sair hoje em segunda Que é a trollagem Então agora eu tô mais editado Fala, galera Beleza? E eu sou o Luiz E serem bem-vindos a mais episódios de O Nosso Mundinho E hoje eu tô aqui Pra trazer um vídeo Quebrando 10 chunks junto com o delete Tem 10 chunks que? Você tá me tirando, rapaz? Eu estou no limite, velho Você tem uma picareta pra você Cadê? Aqui, ó Toma Deixa eu me apresentar Ah, tá, vai, vai, vai Você apresenta Então vai, ó, fraldinha E aí, pessoal O que que eu ia falando? E vai tomar no c... O editor já sabe, né? Ó, delete, delete, delete Delete, delete, delete Delete, delete, delete Delete, delete, delete Ó, eu sou um cara com poucas ideias Ainda mais porque já é 3 da e meia da manhã Vai lá dentro De novo, velho De novo você tá me chamando pra gravar 3 horas da manhã Gravar vídeo nessa hora morta Só dá Só pode dar errado Pode aparecer a bosta do banheiro lá, sabe? Olha, tá, mano Ó, vai lá dentro Você sabe beneficiar as coisas Pega a sua chucrebox de itens Tinha mais itens Só que o porquinho perdeu Aqui, deixa o chucrebox O porquinho tava usando meus itens Quem deixou? Não, não é seus, né? De qualquer um que entrar Mas o que é seu? Você botou seu nome nos itens? Foi o que sobrou O resto ele perdeu Eu não botei meu nome no item Vou botar já No mapa do guia Eu coloquei meu nome em tudo, mano Ó, gente Hoje eu e o Deletinho Vamos fazer uma farm de diamante Como assim, Ange? Farm de diamante Então, um tempo atrás Eu tava pensando Farms no Minecraft Eu tava pensando Farm de minério Eu queria ver se existe alguma Eu caí num vídeo do Davi, sabe? Conheço o Davi, Ange Ah, tô ligado Então Ele tem uma farm de diamante, sabia? A farm dele é minerar Nossa E você tem uma picareta Vamos Por quê? Vamos lá, então A farm de diamante Você é a farm de diamante, Delet? Bom dia Eu só preciso de um negócio, então O que você precisa? Vou tomar comigo Eu não vou dar pra mim Eu vou dar pra mim Não, mas é sério mesmo Essa farm de diamante é de mineração Ou você fez algum circuito aí, Ange? Não, você literalmente vai minerar comigo É só isso mesmo vídeo hoje Ah, então vamos lá, então É, vai ser de um jeito legal Aqui, 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 aqui Tem um buracão Eu coloquei Mas então, Delet Sabe uma coisa que eu tava vendo no outro dia? Ah Então, aqui é uma camada abaixo Então a gente pode deixar diamante descendo só um pouquinho, cara Não me engano Na camada 11 Que tem que começar a ter diamante 11, 12 Por aí, velho Então, eu sou um pouco louco Minero na 11, 12 Por precaução, né? Mas nunca se sabe Ah, cuidado aí com os bichos O pessoal tava dando uma reclamada Que eu tava deixando no Pacífico Você viu que tá acontecendo até monstro agora Eu vi, mano Eu quase que morri Pico escrito ali Essa água chata aqui Já vou tampar ela Calma aí Mas peraí Você quer minerar só diamante Ou uns ferro, carvão? Ah, qualquer coisa Tipo, sei lá Qualquer coisa que a gente minerar tá ótimo pra mim Eu não sei, cara Eu tava precisando de ferro Ouro, principalmente Ouro e diamante, cara É coisa que eu tô mais precisando Ó, tem aqui, ó O que é isso aqui, velho? É outro trolado, mano É, foi trollado já, né, bobo? Eu não falei que ia te trollar? Eu não te falei que ia te trollar, Delet Cara, cara, trollagem dele mesmo Quem quiser ajudar a minha trollagem, Delet Trolade Você é retardado, por acaso? Você ficou com medo? Você ficou com medo? Eu, ó Isso não é meu, então Eu tô cagando Meu Deus, Delet Não pode ser assim, mano Meu Deus Se você fizesse um negócio desse no meu mapa E eu fizesse, eu perdia as coisas Eu nunca ia te chamar, não Mas como os itens é seu, né Nossa, olha aí Não, beleza, Delet Vamos saber que você é desses Vamos saber que você é desses, Delet Pô, achei mais diamante aqui, ó Ai, tá Pode pegar agora Não tô de trollagem Ah, pelo tamanho Não tem mais aqui Olha isso, é muito Vai, Delet Vai pra água Cadê? Aqui, ó Quebra a pedra Vai pra água Quebra a pedra Eu fiquei lembrando o que que tava escrito na placa, velho Não, é que você não viu Era pior ainda Você consegue voltar pra cá? Eu consigo Vem pra cá, Delet Um final É que você morreu muito desesperado Mano, tu armou tudo isso Só pra começar o vídeo, velho Trollagem do outro, Delet Ó, chega aí Pensa comigo Trolei você, Delet Tem ideia, Tio? Ó, vem aqui que tá tudo fogo Pegando fogo Você já tava pegando fogo Você ia cair bem aqui Pegando fogo A primeira coisa que você ia fazer Era ia cavar pra baixo logo pra se livrar, né Porque a pedra ia quebrar mais rápido que o vidro Você ia ficar travando obsidian Andei com medo Não ia dar tempo não, mano Já nem deu tempo De eu cartar aqui, velho Então, a ideia era deixar você Você conseguiu pensar, daí Você gostou da trollagem? Gostei, velho Tipo assim, eu gostei mais porque Não foi uma trollagem só, né, mano Você fez várias, várias É, tipo, na teoria Três trollagens, né Só que só Precisou só de duas, né Que é o time que era do obsidian Mas eu gostei que, tipo assim Você me trollou Aí eu achando que já tinha acabado a trollagem Aí eu Beleza, vamos minerar aqui Aí eu vou lá e cair em outra, tá ligado? Mas o que é legal É que, tipo, a gente gravou o Skyblock, né E daí eu já avisei que eu ia trollar você Então você esperava uma Mas não duas, né Tipo, você viu que eu fiquei meio sem graça Até quando você caiu na trollagem Não ficou tanta coisa, né Esperava uma, mas eu esperava duas Caralho, gente Você é genial, velho Mas, então, eu acho que Acho que ficou legal, cara Eu gostei, não sei Pô, pediu pra galera Deixar o like aí Deve ter um dado trabalho Pra você fazer esse vídeo aqui, velho Delete Esse é o vídeo que eu menos quero Que pegue like Por quê? Eu falei que se esse vídeo Pegar três mil likes Eu ia quebrar um chunk inteiro na mão Ah, mentira Eu vou, eu sou louco Não vai pegar mesmo? Calma, deixa eu ver se eu entendi Você vai quebrar um chunk do Minecraft Tipo, da camada da terra Até na bedrock Car a mão É, lá da camada 60, 70 Tudo na mão, cara Você tá doido Eu quero ver se quer mais sair, né Eu vou ajudar você Vamos ver, então Foi até por isso Que eu falei lá no vídeo do Skyblock Pra passarem no meu canal Eu quero ver essa, gente Eu quero ver esse vídeo Como vai ficar Eu tinha deixado até uma água aqui, você viu Porque eu achei que você ia querer tampar a água Daí quando você tampasse Ia liberar o diamante ali Pra você ver Era essa a ideia Agora eu tô com medo de catar esse ferro aqui É outra trollagem, tá ligado Olha aqui pra mim, olha aqui Olha como eu penso Eu fiz duas camadas de pedra Pra você desistir de cavar aqui Caso você quisesse Hummm Olha aqui, ó Imagina, eu vou mó contra do bagulho, tá ligado Tipo, quer passar trollagem, tá ligado Por isso que eu já fiz isso, né Thank you, thank you, thank you To de julgamento 5, né Espada, ó Me respeita, ó Eita porra do caralho Gostou de participar da trollagem? Cara, eu gostei, véi Foi, foi da hora Foi divertido Alegro-me a noite, né Lembrando que é quase 4 horas da manhã aqui, véi Não esperava um bagulho disso aí, não Trollagens maquiavélicas O que não vai me deixar feliz É se bater os likes Enfim, Deletinho Se você gostou Sabe o que acontece, né, Deletinho Não, tem que deixar o like aí, galera Porque eu vou ajudar o LG Eu não gosto do LG Então eu vou fazer pegar 3 mil likes Pra gente Pra gente colocar os 4 dias que eu não sei Que bagulho, galera Eu tô com medo Mas agora falando sério mesmo Não, é que Mas o Vinicius 13 Pediu 200k de likes E ele ia tampar um oceano inteiro de lava, tá ligado E ele vai cumprir o desafio Então você vai ter que cumprir o seu desafio também Porque senão você O nome do seu vai ser Vai ser cagão Cagão, sem exceção Deletinho, me faz um desafio bem difícil Bem difícil mesmo Vai, bem difícil mesmo Vai Mano, sério mesmo? Sim, pode mandar Eu vou quebrar esse logo de grama aqui, ó Girando ainda Como você consegue, velho? Imagina se você mandar quebrar um chunk, mano É desafio, nada é desafio cumprido Então, Deletinho Fim do vídeo, mano Fala batata que o vídeo acaba Batata им do vídeo, cara Então, isso é difícil